Olá, a Estação Cultura está no ar. Hoje tem música ao vivo com a Valéria Houston. Daqui a pouco nós conversamos com ela sobre o show de quinta-feira na Casa de Cultura Mário Quintana. Nós também vamos falar de dois projetos em artes visuais, um de Nelton Peles e outro de Márcia Braga. Começamos com a OSPA, que se apresenta hoje com uma entrada franca na Igreja da Reconciliação, aqui em Porto Alegre. O maestro Guilherme Maniz, um dos destaques da nova geração de regentes brasileiros, pela primeira vez comanda um concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. O repertório escolhido é composto por peças dos compositores Schumann, Beethoven e Albrecht Berger, que tem um solo de trombone executado por José Milton Vieira. É um repertório bem variado, que vai exigir da orquestra muitas qualidades em muitos aspectos distintos. No Beethoven, por exemplo, há solos extremamente difíceis, cuidadosos, né? É uma capacidade de acompanhamento para o concerto para trombone e também a capacidade de profundidade romântica de Schumann. Então é um concerto muito eclético, mas muito bonito. A música é muito universal em muitos aspectos, né? Então, chegar aqui e poder trabalhar com esses músicos que estão aqui fazendo música já há muito tempo, né? É muito gratificante poder trazer novas experiências, poder trazer experiências com as quais eu trabalho em outras orquestras no Brasil. E também poder receber grandes ideias deles, porque é uma via de mão dupla, completa. Quando você chega e você ouve boas ideias musicais, você anexa essas ideias à sua própria execução. Isso é o legal da música clássica, né? Realmente, o trombone é um instrumento que fica muito mais atrás da orquestra, né? Fazendo parte do low brass, né? Dos metais graves. Essa peça é uma peça muito especial, porque ela é, de fato, um dos primeiros conceitos escritos para trombone. Esse conceito foi escrito em 1756 e mostra o quanto esse instrumento foi amado, é amado, né? Pelos compositores antigos e até hoje é amado pelos compositores contemporâneos. O trombone é um instrumento que tem um som maravilhoso. É um instrumento que pode soar como leões, mas pode soar como anjos, né? Depende só de como ele é exigido. As obras da artista Márcia Braga estarão acessíveis ao toque do público amanhã no Espaço Vila Flores. Será realizado um encontro entre a artista e o público em uma visita de exploração tátil, com mediação audiodescritiva. E a gente recebe aqui no estúdio a Márcia e a Mimi Aragon, responsável, então, pela mediação. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Obrigada. É o último dia da exposição, né, Márcia? Mas vai fechar com esse grande evento que tem essa ideia de tornar acessível artes visuais a um público que não pode ver. Como é que vai ser esse evento amanhã? Pois é, a gente está organizando com muito carinho aí esse encontro, esse fechamento da exposição. Foram aí 20 e poucos dias de exposição e de várias atividades. E é um momento bem especial, assim, né? A gente está se despedindo dela com esse encontro que é fundamental, né? Que as artes visuais tenham aí esse trabalho todo e essa acessibilidade, né? Então, a Mimi vai fechar com chave de ouro aí o nosso encontro com as artes. Mimi, qual é o desafio de colocar, então, na audiodescrição e também no toque uma exposição de artes visuais? É, as obras da Márcia, elas são bastante táteis, né? O que a gente vai fazer é levar elementos da audiodescrição, elementos descritivos, para ampliar esse contato do público, para facilitar essa percepção do toque para as pessoas com deficiência, né? Então, a gente vai trazer descrição de cores, da disposição das obras no espaço, para que as pessoas consigam ter um contato bem mais profundo com as obras. Márcia, a gente está vendo algumas das obras que estão em exposição, né? Algumas são esculturas e outras são também alguns desenhos que você está apresentando, né? Fala um pouquinho sobre esse trabalho, essa série. Então, esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo já há alguns anos, há uns oito anos. É a segunda vez que eu mostro o trabalho, então, é a minha segunda exposição individual. E ela partia de um gesto pequeno, de mãos, e agora com o desafio de envolver um pouco mais, trazendo uma outra escala para as peças, né? Para os trabalhos, que é essa escala do corpo, né? E continua sendo oferecida essa possibilidade do tato, né? Todos os trabalhos podem ser tocados, devem ser tocados, e para ter essa exploração. Nesses trabalhos eu comecei a usar um outro material também, que não estava presente na outra exposição, que é essa espécie de lã, então, que nessa experiência do toque, ela tem mais esse elemento, então, ela enriquece essa provocação que a gente faz aí para as pessoas de tocarem nos trabalhos. E também tem as aguadas de Nanquim, né? E você faz alguma relação entre essas figuras, né? Essas esculturas com o seu desenho? Sim, sim, sim. Para mim, é todo o mesmo universo que está girando ali. E, sim, tem toda a relação, eles nascem os desenhos quase ao mesmo tempo que os pequenos desenhos que são projetos dessas obras. Então, sim, as coisas acontecem ao mesmo tempo e estão super relacionadas. E, mim, nesse convite ao toque, né, que faz a obra da Márcia Braga, a gente também percebe, né, que o espectador que enxerga, né, ele também se sente com esse desejo, né, de chegar na obra e colocar suas mãos, né? Mas na audiodescrição você disse que está colocando alguns elementos que têm a ver com o tipo de material utilizado, né, a questão das cores e que, às vezes, a gente que não enxerga também não percebe isso, né, Márcia? É engraçado, né? É, a audiodescrição, ela acaba trazendo elementos que enriquecem para todo mundo, né? Amanhã a gente vai levar umas vendas para o público que enxerga para poder também viver a experiência junto com a gente, né? Quem quiser acompanhar a visita da Exploração Tátil vendado para viver também essa experiência, vai estar convidado, né, Márcia, a estar lá junto com a gente, experimentando junto essa experiência tátil, sonora, as peças da Márcia também fazem som, então vai estar todo mundo lá para viver isso junto. Mime, próximos projetos em audiodescrição, você que vem trabalhando há tanto tempo já com essa técnica. A gente está com algumas coisas engatilhadas por aí, na verdade, o próximo projeto não é exatamente a minha empresa, a gente está com o Festival de Cinema Acessível, somos parceiros do Som da Luz, eu terminei agora de madrugada o roteiro do Tropa de Elite, que é o último filme, no dia 3 de julho, desafio, Tropa de Elite, um filme barulhento, mas a sala Paula Mourinho tem lotado, uma experiência super inovadora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, bacana demais, o cinema tem que estar acessível, a arte tem que estar acessível, cultura é um patrimônio de todo mundo, todo mundo tem que ter acesso. Quando é a exibição de Tropa de Elite? Tropa de Elite, dia 3 de julho, na sala Paula Mourinho, da Casa de Cultura Mário Quintana, 76, Entrada Franca. Márcia, e você? Já está pensando em uma nova série? Ah, sempre, sempre, né? A gente está trabalhando em uma e quando a gente está imerso aí nesse processo, já está disparando um monte de outras coisas e eu já tenho uma série de trabalhos aí para botar a mão na massa, literalmente, nesse barro aí para trabalhar bastante aí os próximos anos. Legal, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando então que a exposição Este Corpo Já Foi Meu, encerra amanhã e tem esse evento de audiodescrição e também o convite ao toque nas obras da Márcia, a partir das 7h30 da noite, lá na Vila Flores, rua São Carlos, 765. Está em cartaz na usina do gasômetro a exposição Referenciais Móveis para Cidades em Trânsito, de Nelton Pellens, com fotografias do Horizonte Urbano de Porto Alegre. Confira. Eu, na verdade, eu tenho trabalhado com o vídeo desde 2005 com essas questões dos eventos da natureza, especialmente com a água. Então, no trabalho em fotografia, eu resolvi, desde 2012, que eu comecei efetivamente com a fotografia, trabalhar através dessas questões dos eventos naturais, em cima, dentro dessa questão, dessas interferências nas paisagens, do meu entorno, do meu cotidiano. Para abordar esses reordenamentos urbanos, tanto com esses referenciais que vão surgindo e que vão sendo absorvidos pela população no seu dia a dia, também esses reordenamentos dos bairros, que têm acontecido bastante em Porto Alegre, desde 1960, 1950, me interessavam também. Eu sempre busco uma outra forma de perceber o meu entorno. Então, para isso, eu tenho utilizado, inclusive, outros tipos de filtros naturais, como, por exemplo, a água, num trabalho recente que eu tenho, para mostrar para o espectador essa outra forma que eu vejo a cidade, essas questões urbanas de uma outra forma. Foram dez meses de observação da cidade, que começou, na verdade, no meu apartamento, no quarto andar, que foi uma série que foi iniciada, e depois eu parti para um ponto mais elevado, que foi no vigésimo segundo andar do prédio onde eu trabalho. Lá, naquele ponto, eu consegui também verificar algumas nuances de formatação de bairros, da cidade, que também me interessou desde o início. E o Estação Cultura vai para um breve intervalo, mas antes, nós vamos ouvir o som da cantora Varelia Houston. Já voltamos. Som com vocês. Se às vezes uma pessoa me nota na rua E lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença Prefiro achar que é só um ano Um jeito de agir estranho Há seres que se surpreendem com o espontâneo Se às vezes uma pessoa me nota na rua Se às vezes uma pessoa me nota na rua Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim Por desfrutar da liberdade de viver pra mim E depois pra você E se meu jeito te incomoda Digo e repito a toda hora Eu adoro ser essa pessoa que você detesta Então para de meter o bedelho Onde não te interessa Eu não tenho raiva Eu não tenho culpa E não tenho pressa Pressa nenhuma Para de meter o bedelho Onde não te interessa A minha alma é pura Pouco me importa Se sou controversa Eu não tenho drink Eu não tenho conta Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim Por desfrutar da liberdade de viver pra mim E depois pra você E se meu jeito te incomoda Digo e repito em boa hora Adoro ser essa pessoa que você detesta Então para de meter o bedelho onde não te interessa Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa E não tenho pressa, pressa nenhuma Para de meter o bedelho onde não te interessa Minha alma é pura, pouco me importa Se sou controversa Para de meter o bedelho Para de meter o bedelho Para de meter o bedelho onde não te interessa Então para de meter o bedelho De volta com Estação Cultura A nossa música ao vivo de hoje é com a Valéria Houston Ela comemora seus 10 anos de carreira Tudo bom, Valéria? Tudo ótimo Começar parabéns, né? Muito obrigada Nossa carreira musical, nossa vida de música não é fácil Pois é E eu só tomei conhecimento que eu ia fazer 10 anos de carreira Quando eu estive aqui no Radar E o Pia falou assim Pois então, desde 2005, esses 10 anos Eu pensei, meu Deus, eu estou fazendo 10 anos Eu não tinha me tocado, o tempo tinha passado tão rápido Aqui em Porto Alegre pra mim E está sendo uma coisa incrível Porque eu voltei a 2005, quando eu cheguei aqui Para fazer essa retrospectiva musical E daí saiu esse show Pois é, são 10 anos de carreira em Porto Alegre Em Porto Alegre Já são muito mais de 20 Eu canto desde os 6 anos de idade Profissionalmente desde 2000 Mas eu canto desde os 6 anos E participei de festivais desde os 6 anos Então é um pouco mais Mas Porto Alegre é 10 anos Mas Valéria, nesse teu contato com a música Que referências, porque no teu nome lá já está o Houston É uma referência fortíssima Mas eu queria saber, em especial com relação Ao teu repertório Na medida que você está fazendo um show que comemora esses 10 anos E traz aqui, como a gente viu Antes do intervalo Uma música da Adriana Defente Que é controversa Isso, é Pois então, agora esses 10 anos eu resolvi Que vou apresentar canções inéditas Então vão ter 4, 5 canções inéditas Para a gente estar se preparando para gravar alguma coisa Que está se ensaiando isso há tanto tempo Mas agora vai sair Como referência tem muita coisa Porque eu venho de uma formação Eu era cantora de baile De banda de baile Lá você tem que cantar de, sei lá De Whitney Houston a Joelma Então tem que ser de tudo um pouco Nesse show, o que eu procurei pegar aqui Foi as minhas referências aqui da capital Então eu homenageio 10 nomes, na verdade são 11 nomes Da noite do transformismo LGBT E outros artistas Como a Defente Que passaram pela minha carreira nesses 10 anos Desde o primeiro show que eu fiz lá Até o último Eu vou então cantar as músicas que eles mais dublaram E eles vão estar na plateia Também vai ser bem interessante Curiosidade nossa Que antes de você chegar a Porto Alegre Qual era a cidade onde você estava? Santo Ângelo Eu sou de Santo Ângelo E é engraçado assim Eu vi a minha trajetória de Santo Ângelo até aqui Porque parece que foi ontem Eu me lembro de eu vindo para cá Sem nem ter dinheiro para pagar a minha passagem Para chegar aqui E hoje as coisas acontecendo na minha vida E vou tentar mostrar um pouquinho de cada coisa As dificuldades e as coisas boas Eu procuro sempre mostrar o que é melhor Que é de mais alegre, mais agradável Agora vai mais uma passagem da tua vida Que a gente lembra também do Festival da Aliança Francesa E agora toca uma música em francês Então a gente escuta essa música Que depois a gente conversa mais um pouco Vamos lá então, vamos lá Alguém me disse que tu m'aimais encore. Alguém me disse que tu m'aimais encore. Será-se possível, alors? Alguém me disse que tu m'aimais encore. Que tu me donnais nada e que tu me promets. Tu m'aimais encore, c'est quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est impossible, alors? C'est impossible, alors? Mais qui est qui m'a dit que tu m'aimais? Je n'en m'y assurais plus sans s'étarder la nuit. J'entends et qu'on les voit, mais j'ai appelé pour les trêpes. Elles vous aiment ces secrets de l'image. Je l'ai dit, tu vois, quand quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est vraiment dit que tu m'aimais encore. Será-se possible, alors? On m'a dit que ma vie ne valait pas grand-chose. Elle passe sur mon instant, comme aux fans, elle est rose. On m'a dit qu'il est un qui glissait de ton salut. Que de nos tristesses, elles se fêtent et montent pour tout quelqu'un. Dis que mes mains en cannes, c'est vraiment dit que mes mains en cannes, sera-se possible, alors? Serait-se possible, alors? Valéria, o nome do show é... Obrigada. Hashtag obrigada. A dar uma modernizada. Na verdade, eu escolhi esse nome porque eu só posso agradecer. Eu não tenho outra coisa a fazer a não ser agradecer todo mundo que passou pela minha vida, tudo que aconteceu, eu só posso agradecer. Eu não tenho outra coisa a fazer a não ser agradecer por tudo isso que aconteceu comigo e vem acontecendo ainda. Pois é, essa passagem pela França, essa passagem pelo francês, esse Festival da Aliança Francesa também meio que coroou a sua carreira, de uma certa forma. No momento crescente, apareceu bastante. Foi uma coisa muito louca, porque eu jamais... Sabe quando tu sonha com uma coisa e tu não consegue assimilar muito? Quando eu coloquei os pés em Paris e era à noite, eu passei na frente da Torre Eiffel e a Torre só se ilumina de hora em hora. Quando eu passei na frente da Torre Eiffel, ela se iluminou, eu pensei, meu Deus, eu não acredito que eu estou aqui. Porque era um sonho, né? E no show também vai ter uma homenagem à Aliança Francesa por tudo que aconteceu comigo. E foi realmente a cereja do bolo, assim, nesses dez anos. Valéria, você já falou da ideia de fazer um registro em disco do seu trabalho. Tem o show agora na quinta-feira. Outros projetos? Nossa, eu estou com tanta coisa legal. Para o segundo semestre, eu vou me aventurar no teatro, que eu ainda não tinha feito isso aqui. Eu já participei de coisas com teatro. E eu e Glória Cristal vamos fazer uma peça que se chama Xerox. Porque confundem tanto a Glória e eu, que eu resolvi, eu mesma escrevi alguma coisa, às vezes a minha aventura é em escrever, e escrevi uma peça chamada Xerox, onde a gente vai fazer Mãe e Filha, eu faço a Mãe da Glória. E para o segundo semestre tem isso. Tem esse registro das músicas próprias, tem uma canção minha também, o disco. E para o ano que vem, lá para março, ano que vem, eu estou preparando um espetáculo bem brasileiro, que eu vou levar para a Alemanha, receber um convite para ir para a Alemanha. Não sei nem como eu vou fazer para conversar, mas, enfim... E eu estou com esse projeto agora para março, ano que vem também. Então, tem muita coisa para fazer. Vale lembrar também, porque dentro desses 10 anos tem uma parceria com o Ere, que está aí junto. Pois o Rafa vai virar... É que nem aquele moço que estava arrumando o som aqui que vai virar patrimônio da TVE. O Rafa já está assim. O Rafa estava, acho que, desde o primeiro dia que eu cantei aqui em Porto Alegre, lá no Venezianos. Ele cantava lá no Venezianos. E aí a gente começou a tocar juntos, depois de uma série de coisas que aconteceu, porque eu já passei por tanto músico aqui em Porto Alegre. Eles são homenageados também no show. E aí, um tempo depois, o Rafa começou a tocar comigo e a gente já está... Nesse espetáculo, o Rafa não está. Ele está comigo direto, mas nesse espetáculo ele não está. Eu conto com um quarteto de músicos, que é o Vlad Godoy no baixo, Marco Farias no piano, no teclado, o Dani na guitarra, quem que eu esqueci, o Enoê Ferreira na bateria. É isso. Excelente. Então, lembrando que o show, hashtag, obrigado, Dava Vé, Houston, é na quinta-feira, às nove da noite, no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura, Mário Quintana e Newton. Pois é, a Associação Cultura de hoje fica por aqui. Muito obrigado a vocês pela participação. E amanhã tem música ao vivo aqui no programa com Duda Braque. Tchau e até mais. Por favor, para encerrar. Vamos lá. Agradecer a todos os meus parceiros de palco, Leonardo Nunes da produção, Ian Carla do figurino, os músicos. Subo nesse palco, minha alma cheira tal como o povo de bebê, de bebê, minha aura clara, só quem é clarifidente pode ver, pode ver. Trago a minha bunda, só quem sabe onde ela anda, saberá me dar valor, dar valor. Vale quanto pesa, pra quem pressa o louco, o bumbum do tambor, do tambor. Fogo eterno pra fugentar, o inverno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir, o inverno fora daqui. Fogo eterno pra fugentar, o inverno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir, o inverno fora daqui. Lalaia, laia, laia, laalaia. Para daqui. Lalaia, laia, laia, laalaia. Para daqui. Lalaia, laia, laia, la, la, laia Bora daqui Lalaia, laia, la, la, laia Suco nesse palco Minha alma cheira talco Um bumbum de bebê Um bumbum de bebê